Desportistas nacionais pedem mão doura aos jogadores e adeptos que se envolvem em atitudes de violência e vandalismo em campos de futebol, vitimando sobretudo os árbitros. É inadmissível aquele tipo de situação que aconteceu ali, a perseguição ao árbitro pelos jogadores, é inadmissível em qualquer parte do mundo. O fraco conhecimento das regras básicas do futebol é apontado como a maior causa dos atos de violência em recintos desportivos. Jogam futebol, mas não conhecem as leis de futebol. O árbitro até pode estar certo, pode estar errado, mas nós não conseguimos, nosso jogador não consegue decifrar ou delinear se de facto está certo ou errado. Esta lei é aplicável aqui ou ali. Então, isto também tem havido muita situação, muitas contrariedades nesse aspecto. Por quê? Porque se formos a ver, é o jogador que agita as massas, são as massas que também pouco percebem de bola, só vão para assistir uma certa equipa. Se, por exemplo, são da liga, só vão para ver a liga, aquilo que a liga faz e aquilo que as outras equipes fazem, não estão aí. Portanto, é uma série de coisas que fazem com que o nosso desporto tenha esse tipo de comportamento. Eles entram em campo meditando ou colocando nas suas consciências que vamos ganhar. Então, isso é muito perigoso, porque um adepto, ou seja ele jogador, treinador, tem que colocar tudo na consciência. Quem vai na luta espera tudo acontecer, seja vitória, empate ou derrota. Então, se você coloca na consciência que eu vou lá para vencer e saio derrotado, normalmente acabas perdendo a cabeça e dando aquilo que sempre a gente assiste nos campos do Norte. Lá há um adepto, na verdade, que ama o futebol, mas sem saber que no futebol tudo é possível. Há euforia de vitórias, né? Então, o adepto está sempre muito a pressionar a equipe. Então, sendo adepto também deve haver um controle, não agressões. A Lia San, ex-jogador e atualmente treinador do futebol, responsabiliza os clubes por estas atitudes. O papel dos clubes peca logo a partida. É não em saber, digamos assim, educar os próprios jogadores. Saber que o atleta é um jogador de futebol. Ele está ali para jogar, não está ali para criar confusão. As leis existem e existem, digamos assim, modelos, existem todas as formas de protesto, todas as formas de que a gente pode fazer com que haja protesto. Não é agressão, não é invadir o campo. Na presente temporada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, Zona Norte, é que mais casos de violência registrou. E a Federação Moçambicana de Futebol já está a trabalhar para pôr fim a esta situação. O que aconteceu na Zona Norte, nós já recebemos o relatório, tanto do delegado como do árbitro, da equipa de arbitragem do jogo. E o Conselho da Disciplina está neste momento a trabalhar e muito brevemente a Federação irá sair com uma posição que não temos dúvida que será dura para o que aconteceu em Pemba.